A CIDADE NO BRASIL Nascia em Água de Alto, apenas cerca de um quilómetro do Ilhé de Vilafranca e sem dúvida que aquele rochedo esquisito, visto pelo meu lado com forma de tartaruga, até marcou-me a minha juventude, marcou sempre a minha vida. E os passeios que se davam, as férias que se passavam, eram para o Ilhé, num barco pequeno, barco a remos, mas tudo fazia parte da natureza, do estar na natureza. Comecei a fazer investigações, interessava-me por conchinhas e elas havia muito no Ilhé e juntamente com o meu irmão e alguns amigos, nós íamos, recolhíamos areia do fundo com uma pá de lixo para um saco de rede qualquer e em casa escolhia. E foi assim que eu comecei a perceber que o Ilhé era um lugar riquíssimo de fauna, sobretudo de moluscos, mais tarde vinha ver que aquilo que eu encontrava no Ilhé encontraria depois a profundidades muito maiores, mas não é que tenha coisas diferentes, mas as coisas que se encontram no Ilhé, para as encontrar na ilha temos que percorrer um espaço muito grande. Por isso, a concentração de vida que há no Ilhé faz daquele rochedo, sobretudo da parte marinha, faz daquele rochedo uma joia, algo de muito peculiar, que merece ser preservado, merece ser estudado primeiro, merece ser conhecido, merece ser preservado. Dei a minha paixão pelo Ilhé, é uma paixão, digamos, genética, porque foi lá que eu nasci, foi lá que eu me criei, por assim dizer. Quando não estava lá, havia o da minha casa e sempre achei um lugar excepcional para diversão, para nos divertirmos, agora com a minha idade, para nos divertirmos de maneiras bastante variadas. Mas o Ilhé não é só o mar, o Ilhé tem primeiro uma parte terrestre, falamos um pouco na parte terrestre, modificada já várias vezes, desde que os colonizadores cá puseram os pés, foi sempre apetecível, a baía foi sempre apetecível para as embarcações, para um coradouro, e a parte terrestre também, porque os colonizadores aproveitavam os pedacinhos de terra todos que podiam cultivar aquilo que precisavam. E foi aí que já, no século XX, séculos XIX e XX, foi aí que se plantou vinha. Porquê vinha no Ilhé? Porque à beira-mar a vinha é mais temporal, e a uva é melhor à beira-mar. E já agora pôs uns pés de vinha na parte mais alta, e reparem, é necessário levar tudo para o Ilhé, ou levar as canas, pois as canas infelizmente lá estão, mas é necessário levar a água inclusivamente, levar tudo para o Ilhé, porque lá não há nada. Mas era talvez quem tinha lá esta peculiaridade, esta vinha, tinha aquilo como algo de excepcional, algo que mais ninguém tinha, uma peculiaridade.